O negro triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro ecoou Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo o povo dessa terra Como pode E ecoa noite e dia És o vencedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador E esse canto que nos guia Ser um canto de alegria A perreira Como o solo sábio do Oh, 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 oh Ai, mas que agonia O canto do trabalhador E esse canto que te pia Seria um canto de alegria Sou apenas como o som de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boa tarde a todas as pessoas Boa tarde a todas as pessoas Vamos dar início, então, ao nosso período da tarde Com apresentação cultural, identidade Conhecendo as nossas histórias Com as turmas de terceiro ano Da Escola Básica Municipal Osmar Cunha Professora Franciane Martins Contúa Batista fahren-se Com as turmas de terceiro ano Com as turmas allemens Segursos O microfone. O microfone. Oi, boa tarde. Meu nome é Michel, nós somos da turma 31 Escola Osmarcunha. E a nossa apresentação fala sobre respeito a todas as religiões, afinal, as religiões são como jardim onde cada um cultiva a sua flor. Tanto mais que vocês gostem, é isso. Tanto mais que vocês gostem da turma. Tô chum Homem e menino Menino e linda mulher Toda essa gente Irradia, magia Presente na água doce Presente na água salgada Toda cidade Vinha Presente na água doce Presente na água salgada Toda cidade Vinha Seja Temente ou filho de pescador O importante Desembargador Vida é presente É tudo uma Coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doce A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doce É doce É doce É doce É doce É doce Eu vou navegar Eu vou navegar Mais outra turma Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Mais outra turma Eu vou navegar É doce É doce É doce É doce É doce É doce Eu vou navegar Eu vou navegar Mais outra turma Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Legenda por Sônia Ruberti 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 Boa tarde, meu nome é Mable, nós somos da turma 34 da Escolas Marcunha E estamos aqui para agradecer além 10.639 e além 4.446 por nós possibilitar conhecer o nosso passado e podermos desenhar um futuro multicolorido de justiça e respeito para todas as pessoas Legenda por Sônia Ruberti Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos gerança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Se preto de alma branca Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda só um espaço frio Nem resgatar nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra mim na teu sono Mas desse compromisso Não é no de serviço Se o social retorno não vai Quem segue da vez qualquer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite E toda a noite O fato real de nossa história Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda só um espaço frio Nem resgatar nossa identidade Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda só um espaço frio Nem resgatar nossa identidade Não nos ajuda só um espaço frio Que maravilha Que maravilha Parabéns para as turmas do terceiro ano Da escola básica municipal Osmar Cunha Uma salva de palmas, gente Mais uma Eu gostaria agora de pedir Que as amefricanas subissem aqui ao palco Por gentileza A Sônia Carvalho Por favor Ela vai subir também É Tá bom O Fábio O Fábio O Fábio São todas aqui São todas aqui Amefricanas estão todas aqui Amefricanas estão todas aqui no palco Vem, Tami Um sorriso negro Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negra é a raiz da liberdade Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é a cor de respeito Negro é a inspiração Negro é silêncio É luto Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino É amor Negro também é saudade Um sorriso negro Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é a liberdade Negro é a raiz da liberdade Viva Sônia Carvalho Viva Sônia Carvalho Viva Sônia Carvalho Mas a gente começou a fazer uma homenagem para você Circular Não, não Eu só estou situando ela que é uma homenagem Porque eu percebi que ela não tinha entendido Mas é uma homenagem Por isso que Laís está aqui Não estranhasse Ela vai sentar Calma que você vai sentar É a nossa rainha Toda poderosa Sim, todo mundo sabia Agora eu quero chamar a professora Mahara Para entregar uma homenagem É uma homenagem em nome do secretário E da Secretaria de Educação Que está E de todas nós Mas aí eu ia te chamar, Karina Para fazer a entrega Tudo Já viesse assim Mas é a professora Karina Entregando também Um presente Agora Simone na fala Também tem um Diz ele para ir para ela Que depois a gente dá Que agora a gente perdeu Mas a gente escreveu A muitas mãos Aqui uma coisinha Vou tentar ler, tá? Tem uma prática na EJA Que talvez Seja inspirada Em memórias ancestrais Digo sem certeza Porque quando se trata De histórias vindas de África Os registros Nos foram retirados Mas como nos ensina Conceição Evaristo Nossas histórias Vêm das memórias Que carregamos Em nossos corpos Desta maneira Seguimos inventando Formas de existir Voltando à prática ancestral Iniciamos as atividades Sempre com uma leitura Um dos muitos compartilhamentos Que já tivemos Fomos presenteadas Com um conto De Marilene Felinto Que nos chega Como uma receita de canja Que foi anotada de memória É essa a inspiração Para essa homenagem Soninha Te oferecemos Um caldo quentinho Como faziam Nossas ancestrais E para ficar Tão bom Quanto um acalanto Reviramos os armários De temperos Buscando O que seja Do teu agrado Para isso Assuntamos Seus gostos Porque só se oferece O que se tem Reviramos os armários Memórias Em busca de ingredientes Dentro de potes Encontros Para este caldo Separe uma tisela Bem grande E circular Untada de ancestralidade Ingredientes Reserve corpos Inteiros E íntegros De carne negra Que já foi A mais barata Do mercado Mas hoje Não está mais à venda Reserve Punhados de amorosidade Para polvilhar Sempre que a vida endurecer Colheradas de acolhimento No meio E no final da receita Resistência É bom ter um pouco Que sobre Duas xícaras De sabedoria Ramos de conhecimento Mas nunca esquecer De valorizar as raízes Litros de fé E religiosidade Para a receita Para a receita não desandar Uma colher de sopa De comprometimento Dois saquinhos De responsabilidade Musicalidade Samba no pé Para manter as pernas Fortes Porque ninguém É de ferro Força Para nunca parar De mexer a panela Folhas frescas E vem e volta É espiralar Enquanto a carne Aquece Descarregue as lembranças Da vida Subirá um aroma De inspiração Nesse momento Deixa a panela Bem aberta Depois da inspiração Tomar conta da cozinha Vá colocando memórias Miúdas Bem fatiadas Debule bem as imagens Buscando todos os detalhes Agora é o modo de servir Sirva o caldo Acompanhado de nacos De respeito E determinação Essa receita Harmoniza bem Com uma garrafa de vinho Suave De calmaria Não esqueça Dos enfrentamentos Que são amargos Mas bem dosados É importante Para não esquecemos A luta Muito obrigada Uhu Agora dá o microfone Quando a gente entra nos entras, não vale isso, não é? Gratidão imensa, meninas. Meninos, gratidão imensa. Eu acho que o maior presente que a gente pode receber e as relações raciais e a educação de jovens e adultos são bandeira de vida, são lutas de vida para mim. E aí, quando eu me recordo do que foi chegar nesse momento aqui, dos tantos nãos que a gente recebeu, dos tantos professores que abriam o livro na hora que a gente chamava para a formação, dos tantos professores que diziam para que falar disso se não tem criança negra na minha escola? Para que eu tenho que falar sobre isso? Vocês estão fazendo, vocês estão incentivando o racismo? Vocês é que fazem, a gente não faz isso? Quando a gente tem que olhar o desenho da menina, da boneca negra, e o bombril está lá no cabelo e a gente tem que dizer, não é assim, ou o macarrão está lá no cabelo ainda. O racismo, ele adoece a gente e ele mata. E quando eu, hoje de manhã, eu dizia para a Nayuzi, Nayuzi, você deve estar, estava chorando eu e ela ali, porque quando a gente vê uma menina negra se assumindo na sua negritude, a gente diz, é possível, vale a pena fazer. Se eu posso deixar um convite a vocês, eu estou indo aí para o final, eu já estou há tempo nessa rede, mas se eu puder deixar um pedido, é que vocês olhem todas as pessoas que estão nas unidades de educação infantil, no ensino fundamental e nos núcleos da EJA, olhem, vençam a cegueira racial, olhem para as pessoas e pensem propostas pedagógicas onde todas as pessoas possam estar representadas. É possível, a gente está vendo aqui ontem que é possível fazer isso, que não é criar uma disciplina, relação é trazer dentro daquilo que a gente faz esse olhar, é trazer para dentro das nossas unidades e para todos os espaços que nós ocuparmos essas outras histórias. A escola é o lugar privilegiado de se conhecer as nossas histórias. Então, façamos isso com compromisso, com amor e com muito conhecimento. Trabalhar eré exige estudar e estudar é inerente à nossa profissão de professora ou de professor ou de especialista. Estudar faz parte do nosso métier. Então, por favor, olhem para as crianças, para os jovens, adultos e idosos. E lembrem-se, lá nós temos brancos, negros, indígenas, homens, mulheres, com todas as suas dores e os seus amores. Então, acolham a todos com as suas dores e os seus amores e que nós possamos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa rede, porque nós temos que caminhar, temos que caminhar e vamos ter que caminhar por muito tempo, mas nós temos um bom caminho já feito. nós temos um bom caminho trilhado. E eu fico muito feliz e muito agradecida de poder ter feito parte desse caminho, de poder ter aberto alguns trilhozinhos aí para que a gente pudesse estar aqui nesse momento. então, meu agradecimento imenso a cada um, a cada uma e que nós possamos, ao chegar na nossa unidade na segunda-feira, lembrar, sair daqui afetado e lembrar de tudo aquilo que a gente vivenciou nesses dois dias aqui. Gratidão, gratidão e gratidão. só quero dizer, eu quero pedir uma salva de palma para esse grupo que aqui está, porque foi esse grupo aqui que pensou cada momento do seminário, cada fala, cada apresentação cultural, foi esse grupo aqui que acolheu as pessoas que fizeram as partilhas, então, queria pedir uma salva de palma para nós. E a gente vai descer assim, né? Negro é a raiz da liberdade É, cadê? Negro é a raiz da liberdade Dez, será? Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade Da liberdade É, cadê? O que, Thursday é o da liberdade com você desde, aliás, Obrigado.